Gente, hoje eu tô aqui no Fashion Famous e eu tô aqui pra quê? Pra irritar pessoas. Então, eu quero começar copiando alguém. Eu vou copiar essa menina aqui, gente. É a primeira que apareceu na minha frente. Vamos ver que roupa ela vai escolher. O tema é louco por bolinhas. Mas alguma coisa assim. Vamos ver, ela tá aqui. Gente, eu vou escolher ela porque, sei lá, apareceu aqui na minha frente. Ela não escolheu nenhuma roupa ainda. Até porque não tem roupa de bolinha, né? Mas vamos ver. Quer eu pegar, eu vou pegar também. Vamos ver se a gente vai conseguir irritar ela. E pra dar certo isso, você tem que já estar inscrito no canal e deixar o like no vídeo. Ok, ela escolheu essa blusa de coração. Eu vou ficar meio afastada pra ela não perceber que eu tô realmente copiando ela. Mas, quando ela perceber... Eu quero que ela fique muito irritada. Cadê? Ela tá aqui... Gente, o que será que ela vai escolher? O tempo tá passando, hein? O tempo tá passando. Ela não escolheu nenhuma calça ainda. Será que vai ser uma boa ideia eu copiar ela? Gente, eu só sei que eu quero irritar. Eu tô nem aí muito pro tema. Eu quero mais nem irritar. Ok, ela colocou essa calça aqui. Gente, ela tá com pele branca. Porque eu vou ter que pintar minha pele branca, se ela continuar assim. Mas vamos ver. Quem sabe ela também troque depois. Será que ela já vai colocar um cabelo? Acho que ela ainda não percebeu, porque ela não falou nada. Será que ela vai falar alguma coisa? Gente, ela colocou esse cabelo aqui. Ok, cadê ela? Aqui. Ela vai pintar, será? Ou ela sentou sem querer? Acho que ela sentou sem querer. Ai, meu Deus, gente. Eu tô nervosa por esse desafio. Cadê? Ela vai pintar? Tô de vermelho. Pintei de vermelho também. Gente, ela vai pintar aqui o corpicho. Vamos pintar também. Na verdade, já é da minha cor aqui que eu tô, né? Gente, ela parou. Será que ela vai falar alguma coisa? Por que você tá me copiando? Eu não. Você tá copiando eu. Você sim. Eu coloquei primeiro. Invejosa. Gente. Eu vou me afastar aqui pra ver se ela vai continuar. Ela disse que é mentira. Vamos ver se ela vai botar mais coisa. Vamos continuar atrás dela. Nossa, será que ela vai ficar irritada? Olha, eu espero que ela não coloque nada daqui, porque eu não sei se eu tenho pés nessa conta. Eu não tenho VIP, porque eu tô numa conta secundária. Ela vai colocar um chapéu, será? Ela vai colocar esse aqui, gente. Tem bastante bolinhas nesse aqui. Gente, imagina se ela começa a trocar por ver que eu tô copiando. Daí vai ser uma loucura isso aqui. Ai, meu Deus. Gente, ela tá parada. O que ela falou? Sai daqui, menina. Não. Vamos atrás dela, vamos atrás dela, galera. Será que ela vai colocar um roxinho? Ela vai colocar um roxinho. Ela tá muito estressada já. Ok, cadê, cadê, cadê? Eu não consigo ver. Gente, que roxinho é? Esse que ela colocou. O que é isso? Gente, ela voltou aqui pras roupas. Será que ela vai trocar? Ai, meu Deus. Ela tá aqui. O que é isso? Ela vai colocar um negócio de sereia? Ai, meu Deus. Ela colocou um negócio de sereia? O que é isso que ela botou? Cadê? É esse aqui, esse aqui. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, ela pintou. Tem que pintar também. Rosinha, rosinha. Ok. Gente, que loucura. Já tá fora do tema isso aqui. Cadê ela? Ai, meu Deus. Ela tá lá. Vamos correr atrás dela, galera. Eu vou falar que ela tá me copiando de novo. Ai, ela se pintou de azul. Você tá me imitando ainda. Vamos ver o que ela vai falar. Se pintou igual eu. Nossa. Você que é invejosa. Gente, vamos ver a reação dela. Eu não tô, não. Você que é copiona. Agora, vamos no desfile. E vamos ver quem vai aparecer primeiro ali no desfile, gente. Se for eu, eu vou ter muita sorte. Porque, né? As pessoas vão votar em mim. E eu vou falar que ela tá me copiando. Olha só, gente. Essa aqui fez uma skin bem diferentona. Não sei se tá muito no tema, então eu vou dar dois. Ó, gente. Essa aqui tá muito bonitinha. Mas eu também achei meio fora do tema. Eu vou dar um. Gente, sou eu. Gente, não votem na outra menina. Ela me copiou. E tá falando que fui eu. Eu fiz primeiro. Gente, eu tenho muita sorte em você. Será que é ela? É ela. Gente, eu vou dar... Eu não vou dar estrela. Não, eu vou dar uma estrela. Porque senão eu acho que o Feijão veio me usar estrela. Gente. Essa aí. Ela falou que ela tá me copiando. Gente, ela tá muito irritada. Essa aqui tá muito legal. Vamos ver essa outra aqui. Vou dar três. Duas estrelas. Três. Eu vou dar três porque eu achei bonitinho. Gente, olha lá no chat. A outra pessoa falando. Meu Deus, é só um jogo. Gente, o pessoal ali tá brigando. Gente, se eu ganhar, eu vou irritar tanto ela no lobby. Mentira. Ah, ela ganhou. Eu não acredito. Gente, mas eu fiquei em segundo. Eu vou irritar ela ainda do mesmo jeito. Cadê ela? Tá aqui, gente. Ó, eu vou falar. Ganhou só porque tem Robux, né? Cheque, ó. Não tem Robux nessa conta. Só porque ficou falando pra todo mundo. Copiona. Não sei o que ela vai falar. Eu ganhei. Tags, 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 tags. Vamos lá pra próxima. Que eu quero irritar mais pessoas. Bora lá, então. Vamos ver qual vai ser nossa próxima vítima. Na verdade, agora eu tô pensando que eu não vou copiar. Eu vou começar fazendo o tema aqui, gente. O que é o tema? No alto mar, a gente queria fazer um pirata, na verdade. Mas eu acho que vai ter que ser sereia mesmo, né? Vamos ter que virar uma sereia de novo. Porque é o que todo mundo vai fazer. Ah, mentira. Tem pirata assim. Perfeito. Eu vou fazer uma pirata. E eu vou achar nossa próxima vítima. Eu só vou fazer uma skin bem rapidinha aqui. Pra gente não perder. Gente, eu vou ser mais pirata. Combina com menina de cabelo laranja. Eu acho que combina. Aqui, ó. Eu vou colocar uma cara de malvada aqui, de pirata. Essa aqui. Essa aqui. Verde, pirata. E vamos colocar aqui um acessório, deixa eu ver, uma coisa bem pirata. Eu acho que um chapéu, né? Será que não tem um chapéu de pirata? Ah, aqui, ó. Perfeito, gente. Agora vamos achar uma vítima. Para a gente irritar aqui no Feijão Famous. Já que eu estou com tempo de sobra. Aqui, gente. Eu acho que eu vou irritar essa pessoa aqui. Ela tá nem com a skin pronta. Eu vou esperar ela se vestir. Pra eu começar a irritar ela e falar que tá feia. Meu Deus, que skin feia. Você vai perder. Gente, a cara dela tá preta. O que que rola com a skin dela? Fez o tema nada a ver. KKKKK. Gente, lembrando que é brincadeira. Eu perguntei. Não. Mas eu falei. Oxi. Vamos lá. Se ela continuar se vestindo, eu vou seguir ela. É no mar, menina. A outra aqui se irritando. E o pirata fica aonde? Oxi. Vamos ver, cadê ela aqui? Problema seu. Eu que vou ganhar e você perder. Você já perdeu. Tá muito feia. Tá horrível. Para de me seguir, não. Eu não vou parar de seguir ela, não. Louca. Gente, você chamou de louca. Meu Deus. O que que ela vai falar? Se eu ganhar, você vai ter que sair. Ah, é? Desafio? Gente, ela tá me desafiando mesmo. Então, se eu ganhar, você também tem que sair. Feito. Gente, então, já que ela tá me provocando, eu vou deixar melhor ainda a minha skin. Pra a gente não perder dela, né? Então, já deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal pra gente não perder. E comenta aí um emoji que tem a ver com o mar. De pirata, de onda, essas coisas. Pra ela não perder. Será que tem um outro chapéu mais legal? Mas eu gostei tanto desse. Legal seria se tivesse aquelas coisas que vai no olho, sabe? Tampo o olho, galera. Eu não sei se vai ter. Ai, meu Deus. Eu vou colocar, eu acho que uma saia. Que eu acho que já vai deixar melhor ainda a nossa roupa aqui. Ai, meu Deus. Tomara que dê tempo. Vamos colocar, sei lá, aqui, ó. Bem pirata, bem vermelha. E pronto. Ó, gente. Agora sim eu tô arrasando. Vou colocar um calçado aqui. Acho que nem vai aparecer. Mas tudo bem. Essa aqui é a minha skin, gente. Agora, a gente tem que vencer dela. Porque ela desafiou e eu não quero sair do jogo. Gente, olha só. Essa pessoa aqui fez uma sereia. Eu gostei. Vou dar três. Gente, aqui estou eu. Eu vou fazer até um acenar aqui pras pessoas. Eu espero que eu ganhe. Eu tô torcendo aqui. Porque aquela menina me desafiou. E eu não aceito perder um desafio. Gente, a outra aqui fez ela, tipo, de bem praiana. Gente, eu vou dar um. Porque eu não gostei muito, não. Gente, olha a skin dessa menina. Ela tá com uma estrela no rosto. Gente, eu achei engraçadinha. Eu vou dar dois. Uh, essa aqui eu gostei, hein, galera. Eu vou dar três. Olha, com tanto que eu fique no pódio do top três. E aquela menina não, eu já vou estar feliz. Minha missão já vai estar cumprida. Porque eu quero irritar ela. Gente, essa aqui ela que eles me copiaram. Vocês não acham? Olha, tá bem parecido. Não gostei, não gostei. Dei uma estrela porque eu achei que estão me copiando. Aquelas, né? Vamos ver quem venceu. Eu a venci, eu não acredito. Gente, eu tô muito feliz. E ela não ficou no pódio. Agora eu vou lá no lobby atrás dela. Gente, achei ela aqui. Quem foi que perdeu? Agora vai ter que sair do jogo louca. Gente, ela tá me chamando de maluca. Vou sair logo também. Gente, ela se irritou. Tchau, ela vai sair do jogo. Por que você não se toca, menina? Há outra aqui ainda, gente. Meu Deus. Gente, eu só sei que eu amei irritar aqui as pessoas no Fashion Famous. E se vocês gostaram também, não se esquece de deixar seu like no vídeo. Se inscrever aqui no canal. E usar o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. E você pode conferir os tamanhos 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 do vídeo.